Você que tá aí com o seu chuveiro aí, com sua ducha, ducha elétrica aí queimou, eu vou ensinar pra vocês como trocar a resistência desse chuveiro aqui, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo porque o Marildo deixou aí que o chuveirinho elétrico da esposa dele queimou e ele tá querendo saber como que se troca. Pra falar a verdade, eu também não sei não, tá? Mas a gente vai aprender isso juntos. Vai que o seu não tá funcionando, você não sabe porquê, nunca abriu e quer abrir, a gente vai ver aqui como funciona o sistema. De repente é um fio que tá queimado aqui dentro, trocando, volta a funcionar, quem sabe, entendeu? Então vamos lá, vamos olhar, vamos ver como é que é que funciona. Aqui a gente roda aqui, ó, ó, forçando aqui em cima sai, tá gente, ó? É meio chatinho porque tem essa pontinha aqui, mas dá pra sair de boa. Aqui a gente já vê que tem um fio aqui, né, que tem uma borracha, tá? Aqui assim, ó, olha aí como é que é o negócio. Bem interessante, né, gente? Aqui é o seletor, né, onde a gente muda, ó. Aqui, ó. Olha a resistência como é. Olha como é que junta sujeira aqui dentro, né, gente? Que incrível. A resistência, gente, pelo que eu tô vendo aqui, é igual a resistência daqueles que a gente usa normalmente, sabe? Pra lavar cabelo, no salão de beleza. É idêntico, ó, não é diferente daqueles. Aqui não tem nada, aqui tem. Eu fui dar uma pesquisada nos preços dessa resistência aqui e eu descobri que essa parte aqui vem de separada, né, se você quiser comprar porque, de repente, a sua puxa, né, começa a vazar. Pode ser que, por esquentar demais alguma coisa aqui, enlargueceu ou queimou, fez algum furo, aí não tá vedando nas laterais, aí fica vazando, entendeu? Então você pode trocar isso aqui. Eu achava que a gente teria que comprar esse pacote aqui junto, mas não, eu vi que dá pra comprar separado, somente essa resistência aqui. Então, você tem que fazer assim, ó, é bem chato, é bem duro mesmo de tirar, porque eu acho que resseca, não sei. Então você vai fazendo força, aqui assim, ó, aqui, ó, tá vendo como é que já saiu, ó, um lado? Aí você vai tentar tirar o outro também, tá vendo aqui, ó, saiu, ó, consegui tirar. Mas olha aqui como é que é. Isso aqui, se tiver furado, você consegue comprar separado, tá bom? Pra poder trocar, de repente também, não tá passando corrente pra cá, porque isso aqui tá tudo oxidado, olha aqui como é que fica. Então vocês tem que limpar, sei lá, pegar alguma coisa, esfregar aqui, ou pegar um bombril, sabe? Sabe quando você vai arear? Areia isso aqui, tira tudo isso, esses enabes aqui, lava bem, que é pra poder ficar nenhum fiapo de bombril, tá bom? Aí beleza, aí é assim. Então essa parte a gente sempre vai usar. Ou você pode trocar, como eu tô te falando, que vem de separado. Eu vi lá que tava 20 reais, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E aqui, ó, também acontece, porque olha só como é que fica com água aqui dentro e fica tudo assim. Pode ser que isso aqui queimou, e aí você tem que trocar, entendeu? Aí eu vou te mostrar lá. Vocês reparem que isso aqui é um triângulo. Se botar assim, ó, é um triângulo. Então você vai pegar aqui, vai ver qual é a posição, tá vendo que aqui é a parte do triângulo, né? Então a gente vai encaixar exatamente assim, ó, aqui vai vir no lugar certinho. Eu devia ter lavado aqui, né, areado, como eu tô falando pra vocês com o bombril, mas eu não tô fazendo porque eu quero terminar logo. E aí vocês apertam bem, tá? Pra poder encaixar direitinho. Prontinho, já encaixamos a resistência aqui, tá? E aqui a gente nem mexe. Mas aqui também, ó, você está vendo que já comeu um pouquinho aqui. Se isso aqui ficar tudo comido, tudo ruim também, não vai passar eletricidade. Porque olha só como funciona isso aqui, ó. Esse quadradinho, ele vai entrar aqui desse lado e esse furinho vai ser exatamente aqui, ó. Tá? A temperatura pra mudar, sei lá, pro furinho. Aí tá aqui, né? Que aí vai encostar um ferro no outro e vai dar liga. Mas se eu virar pra cá, ela já não encosta e aí já muda pro outro lá, que vai ser uma ou outra temperatura. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Então aqui a gente já colocaria a nossa resistência no lugar. O furinho certinho aqui. Veda bem direitinho aqui pra não ficar vazando água. Então você desce tudo isso aqui pro lugar certinho, ó. Bem direitinho, aperta pra não vazar água. Beleza. Aí você fala assim, ah, mas o meu problema não é aqui. Meu problema é na temperatura. Eu quero mudar esse botão. Você vai fazer assim. Você vai pegar uma pontinha de alguma coisa. Você vai enfiar aqui. E você vai levantar. Aí tem esse parafuso. E você vai tirar. A gente vai ver o que que tem aqui dentro. Porque eu também não sei. Vamos levantar aqui. Vamos ver. Calma aí. Pronto. Saiu. Tá vendo? Então se você quisesse mudar esse botão de temperatura, vocês trocariam ele, tá? Deixa eu só botar pra cá que eu vou ver em qual posição que tava que é pra depois não me enrolar, entendeu? Aí fica nessa posição do morno que a gente colocou esse botão. Só pra me poder marcar, me basear, né? Porque é a primeira vez que eu tô abrindo. Então tá bom. Tiramos o botão. Às vezes você tá rodando e não tá mudando de temperatura. Pode ser que esse botão aqui, aqui dentro, pode ser que gastou, tá? Então por isso que você não tá conseguindo mudar. O que que eu te aconselho? Encher de cola quente aqui e colocar aqui. E aí vai que... Aí você vai conseguir mudar. Colar quente. Entendeu? Você vai tipo dar uma colada aqui, ó. E aí vai, tá? Porque olha aqui, ó. Parece que tá solto, né? Mas o meu tá funcionando direitinho, tá bom? Aqui embaixo muda aquele negocinho lá que a gente viu, né? Que é tudo direitinho. Beleza. Então, assim que funciona, tá? Aí vamos supor também... Vamos levantar aqui. Olha só, super simples de tirar, gente. Vamos supor que quando você liga lá na tomada, o fio não esteja esquentando. Porque por algum acaso deu curto, você vai tirar aqui, vai limpar o fio que queimou e vai colocar de novo aqui. É simples. Se o seu deu curto, derreteu. Se o fio ficar todo queimado aqui, todo preto, ele não vai passar corrente. Então você vai cortar a ponta dele, vai encurtar um pouco o cabo. Ou se você quiser também, você pode até botar um outro cabo com a grossura desse aqui. Ou aumentar, de repente, se você aumentar o cabo, pode pegar um cabo resistente a esse aqui. E colocar aqui, tá bom? Porque olha só, não tem mistério nenhum aqui não, tá? Vocês viram que é simples mudar isso aqui, né? Se o seu não estiver ligando. E esse aqui, ó, é o fio terra. Por isso que é ligado aqui. Lembra que eu falei que tinha um fio de cobre saindo aqui do lado e não sabe o que que era? É o fio terra que fica assim, tá? Bom, aqui fechamos, né? Já vimos como é que funciona, se você quisesse trocar ou adaptar alguma coisa aqui, colocasse uma cola. Beleza. Não, não é isso aqui não. Primeiro é esse aqui. A gente volta com isso aqui pro lugar. Aqui assim, ó. Pronto. Tá vendo? Não tem erro. Que sempre vai ficar essa ponta pra cá, que é onde saem os fios. A gente vai colocar aqui na posição do quente, que foi onde a gente começou aqui. Beleza. Aí depois que vira, isso só vai travar depois que a gente botar essa tampinha, tá? Porque até então tá bem molengo aqui. Mas não tem problema não. A gente vai colocar a tampinha e o parafuso, aí vai voltar a ficar travando, tá? Vamos colocar aqui. Prontinho. Ó. Viu? Antes não tava fazendo barulho, né? Porque tava solto o parafuso aqui. Então, de repente, se o seu também não tá fazendo esse barulhinho de estalinho, pode ser também que o parafuso esteja frouxo aqui. Então, dá uma apertada no parafuso pra ver se muda alguma coisa. Tá bom? Então, é isso, gente. Agora eu vou botar isso aqui de volta. Beleza. Vamos colocar o copinho. Aqui é o copinho. Vocês deveriam lavar, né? Porque tá meio cheio de terninho aqui. Mas, eu vou botar assim mesmo. Ó, tá vendo esse pininho aqui que eu falei que era do fio terra? Então, esse pininho, ele vai vir aqui, ó. Nesse buraquinho aqui, tá? Ó. Vocês vão encaixar ele primeiro aqui. E essas duas pontas que eu tinha mostrado pra vocês, elas se encaixam bem certinho aqui do lado. Então, aqui a gente já fechou o nosso chuveiro, né? A nossa ducha. Ó, aqui já tá tudo perfeito, tá? Tanto que aqui, ó, mostra um buraquinho que tem aqui, tá? Então, beleza. Agora a gente pega aqui, coloca esses fios por dentro aqui, ó. E a gente vai tentar fechar aqui, ó. Vamos lá, vamos segurar aqui e vamos rodar. Vamos fechar bem, que é pra ele não vazar. Você vai fazer o teste lá, tá bom? Se, caso, tiver vazando, você vai tirar e vai botar na posição certa. Você vai ficar tirando e colocando quantas vezes for necessário até parar de vazar. Sua borracha é nova, tá trocando tudo direitinho, então não tem por que tá vazando. Então, você vai abrir e vai colocar de volta no lugar. E sua ducha, seu chuveiro elétrico, não sei como é que fala, vai ficar assim, tá? Vou te mostrar aqui que são várias resistências pra chuveiro, pra um monte de coisa. Mas vocês estão vendo aqui, ó, de afgrama, né? De chuveiro. Olha aqui, se eu clicar aqui, vocês vão ver que é só aquela partezinha, entendeu? Ó, para nova ducha elétrica Sintex. Eu só tô mostrando um exemplo aqui pra vocês, tá? Que ela só vem somente isso aqui. Então, antes de comprar também, pergunta pro vendedor pra ver se é, porque são várias. Então, pode confundir a gente. Essa daqui tá 20 reais, tá vendo? Só isso aqui. Então, vocês vão procurar aqui e vai ver a que serve pra vocês, entendeu? Vocês vão procurar, porque tem várias aqui. Então, você manda mensagem pro vendedor e pergunta se serve. Você fala que o seu, a torneira da Sintex, que é um chuveiro, que é uma ducha, né? Na verdade. Aí, vocês vão procurando, ó. Vão olhando aí e vão vendo qual é que vai servir pra vocês. Porque a gente, na verdade, só precisa só dessa parte de baixo. Claro que não é essa nossa, é outra, né? Porque essa daqui é diferente, né? Então, aqui é 127 volts e o formato é diferente. Mas aí, você pergunta pra eles se serve. Porque eles que estão vendendo, né? Então, eles vão te informar melhor. Eu não sei te informar muito bem, porque eu nunca comprei. A minha ainda não queimou. Desde quando a gente comprou até hoje, não queimou. Graças a Deus. Então, aí vocês vão vendo aí, tá bom? Vão com calma, pesquisem com calma. Mas vocês viram que a troca é super fácil. Eu só falo pra vocês se atentarem de perguntar ao vendedor e ver se isso é 110 ou 220. Quando vocês forem instalar, sempre lembrem de colocar na água fria primeiro. Porque se vocês colocarem na água quente já, de botar, pegar isso aqui, ó. E virar pra água quente. Ah, tá. Bota aqui, ó. Cadê? Ou morno ou quente. E liga o chuveiro sem ter enchido essa cúpula aqui de água. Vai queimar na mesma hora. Tá bom? Então, vocês não podem fazer isso. Vocês têm que primeiro colocar aqui na água fria. Botou aqui na água fria, liga a água, né? E deixa encher. Aí, quando tiver cheio, você desliga a torneira e bota no quente ou no morno que você quiser. Entendeu? Mas se ligar com ele sem água aqui dentro, vazio, queima na mesma hora. Tá legal? Bom, eu espero que eu tenha conseguido tirar dúvida de vocês. Tá bom? Não sou técnica, não trabalho com isso. É a primeira vez que eu tô abrindo essa ducha aí, ou chuveiro elétrico, não sei como é que se fala. Mas é o que eu tô vendo aqui, entendeu? Então, eu não tenho experiência técnica nenhuma. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que essa dica tenha dado certo pra vocês. E quem conseguiu resolver, quem comprou que deu certo ou não deu, comentem aqui pra gente poder saber. Porque aqui é um ajudando o outro. Eu ajudo vocês, e vocês deixando o comentário de vocês, ajuda outras pessoas que estão com o mesmo problema. Entendeu? É uma corrente aqui. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal e até o próximo... Ah, deixa um joinha, hein? Porque só assim eu sei que vocês gostaram. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!